Música 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 É só esse É só esse Música 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 O que é isso? Mas não tem cuidado com o carro da vassoura, é ligado que o cerão é o seu parede da má O cerão é, né? Mas não tem cuidado com o carro da vassoura, é ligado que o cerão é o seu parede da má O cerão já fica parado Opa, o Cacica é mais um Ele quer dançar toda hora Não, porque ele falou que não tá Dois batem de maluquinha De cabeça larga Limão é pra trás Vem embora, cada bela Pra senhora, gosta mais, faz três dívidos Eu não tô deixando Sua filha me deixou deste jeito O que ela vai falar A senhora é brava Mas já não vai aceitar Levando pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que desde o encheu o floro tem sempre Me desculpa ver aqui neste jeito Me perdoe pra te tirar daqui De cabeça larga E bom é pra trás E bom é pra trás